Estamos brincando, estamos brincando Esconde, 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 esconde Quem quer ir primeiro, quem quer ir primeiro Pode ser eu, pode ser eu Ok, conte até 10, se esconda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Hug está se escondendo, está se escondendo Onde ela está? Onde ela está? Olha atrás do sofá, olha atrás do sofá Lá está ela, lá está ela Sua vez, Bug, preparado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Hug está se escondendo, está se escondendo Onde ele está? Onde ele está? Olha debaixo da cama, olha debaixo da cama Lá está ele, lá está ele Sua vez, Ray, preparado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Ray está se escondendo, está se escondendo Onde ele está? Onde ele está? Vamos olhar no armário, vamos olhar no armário Lá ele está, lá ele está Vamos lá fora Pronto, Teia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Teia está se escondendo, está se escondendo Onde ela está? Onde ela está? Vamos olhar na casa da árvore, olhar na casa da árvore Lá ela está, lá está ela Sua vez, Kiki, preparado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Kiki está se escondendo, está se escondendo Onde ela está? Onde ela está? Olha atrás do robô, Andy, o robô Lá está ela, lá está ela Isso foi tão divertido! Lá está ela, lá está ela Lá está ela, lá está ela E aí Legenda Adriana Zanotto